Qual que é o seu número da sorte? Vai, conta aí pra gente. Você já ganhou na loteria? Não? Olha que já ganhou e não viu, ou não prestou atenção. Eu já ganhei na loteria muitas vezes. É verdade, e eu tô aqui hoje pra dar umas dicas que vão levar você a ganhar na loteria. Quem não quer? Não é assim? Ganhar na loteria, ficar rico, cheio de dinheiro, aí minha vida vai ficar boa. E não é que o dinheiro é ruim, não. O dinheiro é bom, porque ele nos ajuda a viver bem. Sim, porque até hoje a gente só vê o muito pra poucos e pouco pra muitos. E essa situação precisa sim ser resolvida. Chega, isso tá sendo falado desde o Platão e até hoje a gente não consegue resolver. Mas voltando ao nosso assunto da loteria. Eu já ganhei na loteria muitas vezes. Sabe por quê, gente? Verdade. Porque cada dia que eu acordo e sinto que eu estou viva e com a possibilidade de dar mais um passo na minha evolução, eu sinto que eu ganhei na loteria. Verdade. Eu consigo respirar o ar, eu consigo espreguiçar na cama e sentir que existe uma cama ali que eu posso deitar. Ah, isso é ganhar na loteria. Ah, mas tem mais coisas. Quando a gente olha pro filho e vê um sorriso. Sabe aqueles sorrisos que falam? A mamãe conseguiu um emprego. E esse sorriso, ele cala fundo no nosso peito. É sim, é uma loteria. E o café posto na mesa. Sabe aquele pãozinho quentinho? Aquele café delicioso. Sabe olhar pra fora e ver aquele céu, ou a chuva, ou o sol. Tudo isso faz a gente ganhar na loteria. Mas a gente tá tão preocupado, né? Com a loteria dos milhões e do dinheiro e de tudo que eu vou poder alcançar de fama, poder e sucesso. Que essas pequenas loterias que realmente fazem a nossa vida ser completa, a gente esquece. A gente nem olha. A gente acostumou tanto que a gente nem vê. Aí de repente a gente vê uma foto que lembra um pouco dessa casa, desse ar tão gostoso desse lar. A gente fala, nossa, que lindo. E a gente se conecta de novo. Gente, é tão fácil ganhar na loteria. Porque tá tudo aqui, ó. Tá tudo em volta da gente. E a gente ainda consegue vibrar e sorrir. Quantos não conseguem mais? Quantos estão passando por dificuldades esse último ano? Que são, às vezes, juro, eu olho e acho intransponíveis. Nem me sinto tão forte como aquela pessoa que passou por aquilo e aguenta firme. Enquanto eu não consigo observar todas as loterias em volta de mim. Ah, a gente não tá aqui pra evoluir tecnologicamente, nem materialmente. Isso é uma ilusão, gente. Dá uma olhada. É claro que a tecnologia é importante. Porque ela nos ajuda, é uma ferramenta, mas não é a nossa razão de existir. Porque muito menos as coisas que a gente acumula materialmente também não são a nossa razão de existir. A nossa razão de existir... É comungar com o outro, é sorrir, é fazer sorrir. É ver a beleza em torno da gente. E oferecer essa beleza pra quem está perto da gente. Pra quem está olhando pra gente. Pra quem a gente quer o melhor. E assim a gente pode realmente construir um mundo mais fraternal. É, de irmãos mesmo. Veja só como é justa a minha queixa. Plataforma, arrastão, brinco na orelha. Vou pra escola aprender e logo chega alguém só pra cantar olá a noite inteira. Zambista bom é aquele que nos tira da cadeira. Que nos faz girar na roda até o dia clarear. Tchau. Amém.